É, meu Deus, é, me fazem isso. Pois bem, dois hospitais vistoriados pelo Presidente da República, que mostra aqui estar mais ativo e exigente. David Mendes, muito boa noite. Duas realidades, duas narrativas. No Zango 5, o Presidente não gostou do que viu e exigiu do empreiteiro que compre os prazos. Já, portanto, no Hospital dos Queimados, no Quilamba, uma obra que deverá ficar concluída em 2025, o Presidente da República, pelo que ouvimos, diz que o hospital deverá ficar pronto no ano previsto de 2025. Como é que tem visto, portanto, estas jornadas de campo do Presidente da República quando visita obras com financiamento público? Boa noite, Amílcar. Boa noite, companheiro de painel. Boa noite aos telespectadores. É importante que o Presidente vá constatar aquilo que aparece como obras, e grandes obras, estamos a falar de pequenas obras, mas isso é uma grande obra. Mas há uma questão que nos chama a atenção, os auxiliares. Sabe, há dias atrás, se a memória não me atreçou, foi visitar também a construção de um outro hospital, se a memória não me atreia, o Hospital Militar, acho, o Hospital Pedro da Lécia, a memória não me atreçou. Também não gostou. E a questão que me pergunto, onde é que estão os auxiliares do Presidente? Onde é que está o Ministro das Obras Públicas? Onde é que está a Ministra da Saúde? Para que não mantenha um contato permanente com essas obras? Quer dizer, é preciso que seja o Presidente da República a cuidar dessas coisas, alguma coisa está errada. Então, é preciso que os membros auxiliares do Presidente da República, dos órgãos auxiliares do Presidente da República, tenham noção de que devem fazer as coisas acontecerem. Mas o Presidente não precisa pedir licença aos seus auxiliares para visitar essas obras? Não, os auxiliares é que não deveriam esperar o Presidente. deveriam tomar iniciativa, eles é que deveriam estar atrás das obras, pressionar, fazer com que as coisas aconteçam. Se colocasse problemas de dinheiro, falta de orçamento, aí é outra coisa. Mas quando se está pagando tempestivamente, então, há que se cobrar aos auxiliares. Os auxiliares têm que estar mais atentos, têm que ser mais interativos com os construtores. Concorda? Sim, boa noite, Amilcar, boa noite, todo o David Mendes. Eu penso que, antes de mais nada, eu penso que é de grande valor estas idas em campo do Sr. Presidente da República, porque a ideia de a contábil de pressão de contas exige isso. Se há uma área em que qualquer social-democrata deve investir, é justamente na área da educação e na área da saúde. Nós temos de abandonar de uma vez por todas que, para pequenas cirurgias, para pequenos tratamentos paliativos, para tratamentos de saúde de primeiro grau, nós tenhamos a necessidade de viajar. Nós devemos ter a capacidade de resolver os problemas aqui. Então, eu penso que a ida do Presidente da República é um ato bom, contudo, quero eu acreditar que isso não discorra o facto de os titulares dos órgãos ministeriais não tenham feito a sua parte. Penso que o Presidente da República vai acompanhar, como titular do Poder Executivo, mas, em bom rigor, os ministérios, quer das obras públicas, quer da saúde, têm feito, se calhar, não com tanta abrangência televisiva, não com tanto aparato televisivo, mas penso e quero acreditar que eles devem fazer esse acompanhamento, porque o povo assim o exige e a ideia de prejeção de contas deve ser isso. A ideia de que quem está a gerir bem público, quem está a gerir, quem luta para a satisfação das necessidades coletivas, é de que nós devemos, a todo momento, prestar contas à população, porque quem está a dirigir, o povo, que as pessoas votaram no MPLA, as pessoas acreditaram fielmente no Presidente de Lourenço, então acreditam que é capaz de cumprir com as metas pelas quais foram legalmente votadas. Obrigado.